Fala aí galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Luiz, tamo aí pra mais um vídeo, depois de tanto tempo, gostaram da câmerazinha, né? Vou ter que vocês gostaram da câmerazinha aqui, mostrando o canal e tal, que é o tempo todo. É, bom, se a galera ontem já estranhou de eu estar andando de Bob, você imagina hoje andando de Volvo, né? A galera ainda tá falando, pô, esse cara foi abduzido pelo ZT de Varginha, tá andando muito nessa região de Varginha. Né? Mas hoje a gente tá aqui com esse Volvo, cara, e aí entra algumas questões aí pra gente fazer os próximos vídeos. Mas a principal questão dos próximos vídeos é, qual a categoria que devemos começar nossos testes dos caminhões? Né? Porque existem várias categorias ali, né? Tem os caminhões de 300 cavalos, 400 cavalos, 500 cavalos, e aí vai, né? Quanto mais potente, pior fica a quantidade de caminhões que a gente pode testar, né? Os caminhões mais fracos geralmente tem uma quantidade maior aí que a gente pode fazer os testes e tal e brincar um pouquinho. Com essa mudança dos caminhões, eu acabei ficando muito afim de refazer aqueles testes de caminhões e... É, eu errei, foi tudo aqui. Nossa, errei até... Enfim. Então eu fiquei com muito desejo de refazer aqueles testes com os caminhões, né? Pra gente poder ver como que eles se comportam, né? E ver qual que é a diferença principal entre Volvo, Scania, MAN e etc e tal. Aí nos próximos vídeos. O carinha ali tá me... Fechando, né? Eu sei que a galera também vai perguntar qual caminho que eu tô usando. Mas sei que a gente faz daqui a pouquinho. Que como dá pra ver, já dá pra mim ir pra casa. Ou não, sei não. Obrigado, tio. Né, esse Volvo aqui, ele é manual, cara. Ah, cara, eu não curto andar com caminhão automático, cara. Não sei quem tem G27 aí. Mas eu particularmente me amarro em andar com caminhão manual. Principalmente por toda a facilidade, né? Que a gente tem. Né, aí e tal. E eu particularmente... É nem facilidade, né? É dificuldade, na verdade, de poder andar assim. Porque você erra uma marcha, você faz uma gambiarra ali, você dá uma bola fora. E aí, e também você tem o caminhão mais na mão, né? Apesar que hoje, também, com o novo sistema que saiu de motores aí, pra essa versão 1.12, 1.24, up, 1.12 a do outro. Então, voltando lá pra trás. Né, é... Acaba que ficou legal de andar, né? Que nem você anda ali com o caminhão 1.000 RPM, mas ele tem muito torque, né? E se você passa muito da faixa de torque dele, fica um negócio meio ruim, né? De se andar. Então, tamo aí, né? Com o nosso Volvo. E aí, com a carretazinha ali, que você pode baixar lá no Modshop. Nossa. Errei. Entrei bonita aqui nessa curva, hein? É... Essa carreta aí, que é aquela do Possato, né? Aquela frigorífica do Possato. Isso é meio suspeito, cara, mas eu gosto muito de usar os mods dele. Então, tá aí, carretinha frigorífica do Possato. Só o caminhão que não é. Esse daqui é aquele Volvo do Ohaha. Né, que é... É muito legal, cara. Muito bacana. Anteriorzinho aí, original. Até bronca aqui, cara. Cara, eu gosto desse som do Volvo, cara. Ele é um somzinho, assim, bem tranquilão. Olha só, o tanque aqui é legal, ó. Você sobe ali a 1100, o caminhão tem torque, então você vai embora, né? Galera ali no acidente. Opa, opa. Eu tô sem retarder, cara. Eu fico meio perdido. Ah, não. Tem retarder, ó. Coisa boa. Retarderzinho sempre faz a diferença, cara. Aí, outra coisa também sobre os próximos vídeos de comparativo, cara. Vocês querem que esses vídeos sejam feitos com caminhão toco, com caminhão traçado, né? Mas se for essa galera aí mais do alto, né? Dos 400 e poucos cavalos. Que aí fica legal, né? Às vezes pode ser traçado, ou às vezes a gente... O pessoal fala, ah, Luiz, queria que você testasse na caçamba. Sei lá, são... São sugestões. Então a gente tá aberto aí pros testes. Cara, eu achei esse caminho muito bacana, cara. Ele tem umas personalizações ali. Tem uns todos da Fulva. Essas rodinhas também do Abstraps. Eu acho que é assim que se fala. Então vamos lá, ó. Quinta. Sétima. Nona. Aí você começa tranquilo. Décima. A diferencial do torque embaixo, ó. E a gente tá aqui com 22 toneladas, se eu não me engano. Vou vir aí da frente e tá peinando, ó. Ai, Volvo. Anda. Minha que eu não quero ultrapassar ele em lugar proibido, cara. Mas olha só. Quanto de potência mais que esse caminhão tem. É porque eu tirei o pé, cara. Mas olha só. Oh, viado, 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 viado. Eita, caçamba. Foi por pouco, hein. Deixa eu desabilitar aqui o freio motor. Mas uma das coisas legais também é o freio motor, cara. Que nem eu falava, né, pra vocês. Agora ele tem um período de funcionamento. Que nessa situação eu utilizei o retarder, né. Ali naquela quase batida, né. Então, retarder ele segura bem, né. Mas ali também foi tenso, cara. Freou bem em cima. Não tava esperando. Apesar de andar muito nesse trecho aqui, né, cara. Ele é um trecho que eu ando bastante e já conheço bem também. Vocês lembram a quantidade de vídeo que a gente fez aqui nesse trecho, né. Décima segunda. Aí você vai lá e engata a décima terceira. Ou sexta reduzida, né. Aqui nessa situação a gente tem duas crawlers, né. Que são as super reduzidas. Aí você liga o retarder e vai de boa, né. Se liga o retarder de novo e vamos embora. Acho que agora fica mais tranquilo. Tem um caminhão ali, tem um ônibus e um carro ali na frente. Não vai... Impactar tanto aí na viagem. Mas, cara, essa região ficou muito top, cara. É muito bom de andar por aqui. Patinga. Acho que eu vou reto ainda. Isso mesmo. Governador Valadares e Patinga. É só subir aqui. Trechinho bem top também, cara. Já fiz outros vídeos aí. Se você é novo no canal, dá uma pesquisada aí, cara. Tem muita viagem legal. Dá aquele punta-tacozinho. O RPM-1100 já tem torque suficiente. Então, vamos mudar agora. Ficar mais econômico. Outra coisa que eu achei legal nessa versão, cara, é a sensibilidade do acelerador, cara. Tá muito bacana. A sensibilidade do acelerador ficou um negócio show de bola. Porque antes você tinha que acelerar muito, né? Você tinha que enfiar o pé. Agora não. Agora você... Se você deixar o pé em cima do acelerador, o carro vai embora. 66km para a gente chegar aí no nosso destino final. Eu nem sei para onde a gente está indo. Rio Casca. Muito bom. Então, falta 66km para Rio Casca. Friando aqui para não capotar. Mas olha só os paredão, cara. É típico de Minas, ó. Os meninos deram arrumados aqui nesse trecho. Uma vez que eu passei aqui, não tinha esse tanto de coisa, não. Vou pisar um pouquinho aqui para subir. Vou levar o retarder aqui para ir de boa porque essa curvinha aqui é do mal. Acho que eu já capotei aqui uma vez, eu acho. E um verde, inclusive. Tem o maior presságio sobre essas curvas aqui. Mas é isso aí, galera. Se gostou do vídeo, dê seu like, cara. Like, 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 like. Dê seu like. Se inscreva aí no canal se você não é inscrito ainda. A gente agradece muito, cara, a todos os parceiros aí. A galera da Seven Host. Galera, cara, tem tanta gente, né, velho. A galera da Inovar. A galera da TNL. Cara, tanta gente, velho. Tanta gente. Faz tanto tempo que eu não faço vídeo que eu não lembro o nome da galera. Mas, cara, fiquei meus... Meu abraço mesmo, cara. Muito forte para cada uma das empresas que fazem parte aí do... Do MAPA. O MAPA, né, cara, que realmente significa muito para mim. Olha, lá embaixo já tem umas estradinhas e tal. Tem umas paradas muito loucas. E aqui era invertido também. Vocês lembram que eu acertei o caminhão no... No outro caminhão ali, quando eu passei por ali? Muita coisinha bacana, cara. Muita história para contar nessa estrada aqui. Os primeiros KMs desse voo aqui estão sendo animais. Vamos que vamos. Acelera, vovão. Que bonita essa carreta da sadia, cara. O legal é que a gente pode andar aí com a rotação baixa. Então, galera, fica aí minha dica. Você quer saber? Eu quero saber, então, de vocês. Qual é o tipo de comparação que a gente deve fazer primeiro? Dos caminhões mais fracos? Dos caminhões mais fortes? Né? E com qual carga, cara? Um peso alto? Um peso baixo? O máximo da atada do caminhão? O mínimo? O que vocês querem aí, cara? Eu quero ouvir de vocês, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Eu acho que eu tenho que fazer entrega aqui, em algum lugar. Eu acho que é aqui. Acho que entrei certinho. A abertura é boa. Mas eu acertei o caminho ali. Cara, aqui tá complexo, hein? Fiz a entrada tão bonitinha. Fiz a entrada tão bonitinha. Fiz a entrada tão bonitinha. Ou o ferro de um lado ou o ferro do outro, cara. Muito bom. Vamos lá. Agora vai, hein? Agora vai, hein? Agora vai. Então, dê aí, cara, a sua opinião aí sobre qual deveria ser o nosso comparativo. Não é o que a gente deveria fazer. E aí a gente faz, cara. Quem sabe o próximo vídeo aí? Já amanhã. Caracas, velho. Olha o lugar onde eu tenho que estacionar, velho. Isso é um lugar difícil aqui. Meu Deus do céu, velho. É um naipe do cubículo, velho. Não, você tá de sacanagem pro meu cara, né, velho. Ainda mais uma carga gigante dessa, cara. Capaz eu nem conseguir vontade, né? Bom, se você quiser assistir eu estacionando esse caminhão, assista o próximo vídeo. Vou fazer um vídeo bônus. Mas se você não quiser assistir, cara, a gente vê aí no próximo vídeo, beleza? Então, não se esqueça, cara, da minha proposição, hein? A gente se vê aí no próximo vídeo. Ou não. Não sei quanto tempo que eu vou ficar aqui. Vamos lá. Abraço a todos. Falou. Até mais. Tchau, tchau. Fui me. Tchau.